I'm talking to you bro, bitches, I got money now, all a nigga understanding, since that check came in, everybody talking like a nigga, acting funny now, that don't matter, all I hear is, since that check came in I love it when you talk to me, my gas machine, my gas machine, I love it when you talk to me, my gas machine How much cost your outfit? So, my outfit here is a G-Shock clock, a test of the Paraguay, 15 years old This is a shirt from Bring Me To Horizon, cut from the panda that I stole from the mendigo This here is a Bragg Johnson shirt, it costs 1.5k She has a good ventilation here, there is a airbag with a bag, there is a paper higiênico when you c*** on the pants here, but I will show you here now because here is the ventilation here This is a shirt from Ipanema, 70, right? No, I bought it in 2001, it costs... ...2k 2k And this shield here, the shield for hair, it's real Camelou This one I earned as an anniversary Is it a gift for you? I earned the bag of hair, it's a bragginess Hey, how much do you have to do this outfit here? Yeah man, hey There is a bragginess This is the bragginess that I bought in Camelou You understand, man, it's awesome It's awesome, man You understand, man It's awesome, man It's awesome, man o bagulho, mano, em São Paulo, tá ligado? 25 de março, mano, o bagulho, ó. 300 reais. 300 reais. 300 reais. Isso aqui é maloca, tio, aqui é maloca. Aqui, ó, Gangster. Gangster. Original, mano. Sabe que o sexo... Mano, você nem chuta o quanto eu comprei, mano. Fala aí, velho. Quanto você acha que eu paguei nessa porquinha? Um boião. Não, não foi dois real, mano. Foi dois real, mano. Eu disse a sexta-feira. Mano, eu comprei do nó. E porra! Calma aí, meu. Meu chinelo, meu chinelo. Meu chinelo, caralho. Meu chinelo, meu chinelo. Qual é o meu chinelo? Meu chinelo, mano. Qual é o meu chinelo, velho? Meu chinelo, velho. Delão. Mano, o que é pior dessa porra? Olha o que é pior dessa porra aqui, ó. Dei conto, mano. Dei conto, caralho. Dei conto, essa porra aqui, mano. E aqui, tá faltando também isso aqui, ó. Tá ligado? Tipo, coelho de passinho de esporte, mano. O bagulho que... Trinta reais, meu. Trinta reais. Esfolosada. O bagulho tá fudido, tá ligado? Beleza, parça. Agora fala dança aí pra mostrar o outfit. O bagulho tá fudido, mano. Fudido. É, eu tô... Peguei, cortei as mangas, tudo e tal. Cortar as mangas. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. É, cinto o waistcoast. Peguei e ratiei do meu tio. Calça, hot point. Bom, faz três anos que eu ganhei no meu voo. Ter não? Ah, ganho na dogma. Tem ventilação aí também, né? Tem ventilação. Tem ventilação na calça também, ó. Vamos ver se tem ventilação aí na calça. Ah, agora é pouquinho, ó. Acabei de ganhar no meu amigo. Acabou de ganhar no amigo aí? Não sei quantos eu paguei, parça. Ah, coquinha. Se você ganhou, você pagou. Coquinha, hot point. Tô pagando milita real, mano. Vamos parcelar dez vezes. Dez vezes aí, mano. Vamos pagar cinquenta caca. Você quer caca? Agora faz a dancinha aí, mano. Eu quero ver você fazendo a dancinha. Sou hot fit, mano. Sou hot fit bem forte, mano. Acabou não. Vai dançar mais, meu amigo. A gente já acabou já, mano. Então vai acabar, beleza. Beleza. I got that back. I got that back.